Primeira tela na janela, instalada. O que você achou lá, Toki? Gostou? Os gatos estão inspecionando, vieram dar uma olhada. E agora a gente vai tirar os gatos, né? Pra poder instalar na outra. Vamos te mostrar passo a passo como instalar. Primeira coisa, o material que você precisa, né? A tela, a gente comprou por metro. Aí depende da janela que você tem, o tamanho que você precisa. Fio de nylon, vende no mesmo lugar, que é pra você tensionar a tela. Você vai ver como fazer isso. E os ganchinhos pra fixar a tela. Aqui em casa a gente vai fixar só pra gato. Então não precisa ser um ganchinho muito forte. A gente pegou esses aqui. Se for no lugar que você vai ter criança, coisa assim, é bom usar um ganchinho maior. E se não tá seguro em fazer isso, contraste alguém que faça, né? E pra conseguir instalar direitinho, pra ficar bonitinho, uma trena. Que aí você consegue medir melhor de quanto em quanto você coloca cada parafuso. Um lápis pra marcar. Se você for furar na parede ou na madeira, e depende da ferramenta que você precisa também. A gente tá instalando direto na madeira. Não dá pra colocar esse parafusinho direto na madeira. Então nesse caso eu tô usando a Dremel com uma broquinha. Podia ser uma furadeira com uma broquinha também. Eu tentei primeiro com um prego, só fazer o ponto inicial e depois parafusar, acabou quebrando o ganchinho. Assim funcionou legal. E outra coisa que ajuda bastante na hora de parafusar, e só tenho até uma dica aí no vídeo falando. Uma parafusadeira. Uma parafusadeira com gancho na frente ajuda a parafusar. Então, agora vamos pra instalação. Primeira coisa, marcar onde a gente vai fazer os furos. Então, treina e lápis. Eu vi a medida aqui da largura, e aqui eu acabei colocando, ó, já tá até marcado. Então eu vou ter um ganchinho aqui, outro ganchinho aqui, que eu coloquei de 28 centímetros. Aqui, coloquei um logo aqui embaixo, que é o mínimo que eu consigo furar com a Dremel. E depois já fiz umas marcações de 30 em 30 centímetros. Então, aqui, aqui, e a mesma coisa ali por fora. E agora, então, Dremel pra facilitar a vida, com a broquinha. E vou furar só o suficiente pra poder colocar o parafusinho. Aqui. Aqui embaixo. Aqui. E vou continuar fazendo o furo, todo nessa medida, ao redor da janela. Furinhos feitos, todo ao redor da janela. Agora, colocar os ganchinhos. O furinho inicial, ele é importante aqui, porque a madeira é muito dura, senão não consegue entrar. E você vai ver, né? Vou mostrar a facilidade que é usar a parafusadeira, né? Por que que eu uso a parafusadeira pra parafusar gancho? E como fazer isso, né? Tem até um vídeo mais antigo meu mostrando só isso. O que eu fiz? Eu coloquei na ponta da parafusadeira um gancho. E agora, coloquei o comecinho com a mão. Agora é só vir aqui com a parafusadeira. Pronto. Muito mais rápido, fácil, do que ficar sofrendo, machucando a ponta de dedo, apertando o ganchinho. Assim você ganha bastante tempo e economiza esforço. E vou continuar colocando o ganchinho agora, até completar a volta da minha janela. Ganchinhos colocados. Agora estou com a minha tela. E pra gente facilitou, porque essa janela tem um metro e meio, mais ou menos. Acho que é isso. E a tela também. Então agora eu vou pendurar. Não pode colocar muito esticado, senão você não consegue esticar depois, né? Mas também não pode deixar muito frouxo. Na primeira que a gente montou, a gente colocou uma primeira vez e depois deu uma ajustada. Aqui eu já sei mais ou menos como que vai ficar bom. E vou continuar colocando ao redor da janela inteira. Diquinha extra, como na outra eu já tive uma noção de quanto cada gancho eu ia colocar. Então agora eu posso fazer o que? Eu sei que eu prendi esse. Aí eu pulo. Um, dois, três, quatro. E vou aqui no quinto furo da tela. Um, dois, três, quatro. E no quinto eu prendo aqui. E vou fazendo isso a tela embaixo. Acabar de esticar a tela. Dica pra não desfiar tanto o barbante quanto depois a tela nessas pontinhas. Dá uma queimada. Quando o fósforo funcionar. Depois usar um isqueiro que vai facilitar um pouco a vida. Vou dar uma queimadinha. Tenta não queimar o dedo. Assim não desfia. E agora passar o barbante. Ele vai zigue-zagueando a tela inteira dando a volta pra depois poder tensionar. Então eu vou começar aqui embaixo que é onde eu vou fixar depois. E agora eu tenho que ir colocando. Passo pra lá, passo pra cá. Passo pra lá, passo pra cá. Passando em todos os nichos. Do jeito que ele vai depois ser esticado até o ganchinho. E eu deixo pra cortar a sobra da tela depois que eu faço isso. Pra não correr o risco de eu cortar em algum lugar errado. Ter que subir na escada pra continuar. O barbante passado. Agora eu tô encaixando eles no ganchinho. Que nem aqui embaixo. Passar ele junto com o furinho da tela. E agora aqui a ponta, vou fixar ela num dos ganchos. Então vou fazer um nó aqui. No meu caso eu faço o oito duplo. Um nozinho de escalada. Mas pode ser um nozinho simples só pra você ter uma alça, né? Só pra ficar com isso aqui. Que aí esse aqui eu vou prender no ganchinho também. E agora eu vou começar a tensionar a minha tela. Pra ela esticar. Vem aqui puxando aos poucos. Agora já tá bastante atrito, né? Dentro da própria tela. Mas ó, já dá pra ver que ela começa a pegar o formato de tela. Como deve ser. Acabando de dar a volta com o barbante. Pode ver, aqui ainda tá solto. Mas aí a medida que eu vou puxando e esticando. Ó. A tela vai ficando retinha na lateral. Já tensionada pra não passar gato. Eu não posso colocar muita força aqui. Porque se eu coloco muita força eu entorto o ganchinho também. Porque o meu ganchinho é pequeno. E o que eu falei, né? No meu caso aqui é pra gato. Isso aqui é mais do que suficiente pro gato não conseguir passar, se enfiar aqui debaixo. E pra arrematar o fio de nylon, né? Ele veio, passou por aqui. Eu voltei até um outro ganchinho. Aí voltando. Dei várias voltas ao redor dos dois fios de nylon. E agora eu dou uma arrematada. Deixando uma das voltinhas aqui. É difícil ter espaço, né? Mas solta e passo por dentro. Quer ver? Já vai dar pra ver melhor, ó. Dei a voltinha e passei por dentro. Que é como se fosse um nó. E aperto. Pronto. Isso aqui já é mais que suficiente pra não deixar o nó soltar. E qualquer coisa, se mais pra frente precisar, é só dar uma esticada. E agora? Agora sim eu vou cortar a sobra da tela. E agora a parte mais tensa de todo o trabalho, né? A hora de cortar. Aquele medo de cortar errado. Mas é só ver direitinho o que tá passando cortar pra cá, né? E não cortar em cima da emenda. Senão pode soltar. Cortar aqui no meio. Aqui. 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 E fazer isso até chegar no topo da janela. Pro acabamento final. Dando uma queimada nas pontinhas. E a última etapa pra ver se a tela ficou boa. Colocar gatos. E aí, Fitsoy? E aí, Rondói? Aprovado? Então, sem risco de gatinho sair, né? E já se inscreva aí no canal. E aqui tem várias dicas. Inclusive outra delas. Olha aqui como é essa minha varandinha. É uma varanda protegida com alambrado. Também a gente tem aqui vários gatos. Ali tá a Yangra. Atrás o Denali. Aqui o Latoque. Aqui a Anapurna. E aí tem um vídeo também mostrando passo a passo como foi a construção dessa varanda protegida com alambrado. Pra nossos gatos ficarem aqui. É isso mesmo, Toque. Você falou pra se inscreverem no canal e deixar curtida no vídeo, né? Isso aí. Se inscreva, deixa sua curtida e vamos proteger nossos gatos e cuidar de gatos.